E pessoal, por que o ciático inflama? Muita gente pergunta aqui sobre isso, né? O que acontece com a nossa coluna? Por que isso é tão comum? Você conhece muita gente, ou você vira e mexe, tem dor, né? Uma dor que dá na coluna, irradia, eu vou explicar pra vocês. Então a gente tem aqui nossa coluna, tem muito vídeo aqui explicando sobre como funciona, né? Mas eu vou explicar agora pra vocês o porquê disso, né? A gente tem aqui nossa coluna, onde tem o disco, onde tem a parte óssea, né? A vértebra, tem as articulações que comunicam uma vértebra com a outra. E aqui amarelinho, a gente tem o nervo. Um desses nervos, né? É estar no local, que é justamente o ciático que vocês mais perguntam, né? Que é um dos locais mais comuns de darem alteração. Por quê? Porque é um local que anatomicamente é sobrecarregado. Então a coluna lombar da gente, ela sustenta todo o nosso corpo. Durante toda a nossa vida, ela é sobrecarregada. E no processo de envelhecimento normal, umas pessoas mais cedo, outras mais tarde, né? Isso vai desgastando, desgastando tanto o disco, por dentro de alguma protusão discal, como a parte óssea. Então existe esse disco aqui, que ele tem uma parte lateral que é mais dura, e essa parte aqui no meio que é mole. E algumas pessoas, essa parte mais dura, ela tem uma certa fragilidade, que faz com que essa parte mole saia e dê a hérnia. Essa hérnia aqui que tem vermelhinho, comprime a raiz nervosa. Aonde julho? Na coluna lombar. Por quê? Porque a coluna lombar, naturalmente, L3, L4, L5, né? E L5, S1, L de lombar, né? S de sacral, que é o finalzinho da parte da coluna da gente, é um dos locais que mais se sobrecarrega, mais dá alteração tanto de hérnia de disco, mais dá alteração tanto articular. Por isso que a seate é tão comum, porque é nesse local que sai o nervo seate. Então por isso você sente essa dor. Então tem explicação anatômica, tem uma explicação mecânica, porque você sobrecarrega durante sua vida, e tem explicação neuroanatômica, porque justamente o nervo tá saindo de lá. Daí a frequência. E por que da ciática? Porque essa compressão faz com que o nervo inflame. O nervo inflamado, ele manda pro seu cérebro que ele tá com um problema. Em qual local onde justamente ele é responsável pela inervação. Então por isso você tá com um problema na coluna lombar, mas sente uma dor na perna, uma dor no glúten, uma dor que irradia pra parte da perna, da frente, ou a parte de trás, justamente por isso. Porque esse nervo é responsável por isso. Então você tem uma compressão na coluna, tem uma inflamação do nervo na coluna, normalmente na saída dele, mas você sente a dor na perna, apesar do seu problema de ser na perna, porque o nervo é responsável por essa irradiação. Daí a frequência da ciática. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço vídeo explicando pra vocês. Porque se você entende a anatomia, se você entende a lógica, se você entende o tratamento, às vezes isso inflama e desinflama. Então, com reabilitação, fisioterapia, são alterações crônicas, 90% dos pacientes melhoram. Quando eu digo melhor, não é que ele não vai ter outros. Pode ser que inflame, desinflame, melhore, mas não precisa de uma cirurgia pra tirar. Porque às vezes você tira essa hérnia, continua a parte articular. Ah, Júlia, eu tiro a articulação. Às vezes dá outro tipo de sobrecarga. Então assim, o ideal sempre é fazer o tratamento clínico. Mudança de hábito, perder peso, né? Tudo isso vai levar a menos sobrecarga. Fortalecer a musculatura. E pode ser que você viva, às vezes tem uma ciática melhor e tal, é o natural. Fala com o paciente, não tem cura milagrosa, nem fazendo cirurgia você vai ficar 100% curado, nem fazendo tratamento conservador, mas é importante você entender o que tá acontecendo com o seu corpo pra entender que muitas coisas, é o processo natural do envelhecimento, muitas coisas você vai reabilitar, readaptar e vai levar a sua vida normal. Às vezes trava, às vezes tem uma dor, às vezes tem um incômodo. Isso pode acontecer, tá bom? Espero te ajudar.